O canal CineCultura apresenta 10 mistérios macabros sobre os verdadeiros Adams. Hoje mergulharemos no sombrio e fascinante mundo dos Adams, a icônica família que nos fez rir e tremer ao mesmo tempo. Prepare-se para desvendar os mistérios macabros que cercam os verdadeiros Adams. De segredos obscuros a histórias sinistras que muitos preferem deixar escondidas, vamos explorar o lado mais tenebroso e intrigante dessa família peculiar. Apertem os cintos e se preparem para uma jornada repleta de mistério e suspense. A família Adams é muito mais do que uma simples série de televisão, é uma lenda envolta em mistério e charme macabro. A fascinante história por trás desse icônico programa está repleta de detalhes intrigantes e curiosidades, desde os cenários peculiarmente sinistros que definem o ambiente único da série, até as improvisações criativas que moldaram os personagens memoráveis, cada elemento contribui para o charme enigmático da família. O romance inovador entre Gomes e Mortícia, a presença enigmática de Lurch e até mesmo a influência inesperada do tio Fester na formulação de leis para jovens atores são apenas alguns dos aspectos que revelam uma profundidade surpreendente na vida dessa família excêntrica. Neste vídeo, vamos explorar 10 fatos surpreendentes que ressaltam o legado de a família Adams, um show que continua a fascinar e entreter com seu humor sombrio e estilo inconfundível. Número 10. Antes de se tornarem estrelas da televisão, a família Adams fez sua estreia no mundo dos quadrinhos. A família excêntrica e macabra foi originalmente criada por Charles Adams e apareceu como uma série de tirinhas em um único painel na revista The New Yorker a partir de 1938. Essas tirinhas eram conhecidas por seu humor negro e por retratar a vida peculiar dos Adams, embora os personagens não tivessem nomes definidos na época. Foi somente na década de 1960, com o desenvolvimento do show de TV, que os personagens receberam seus nomes distintos e o sobrenome Adams, em homenagem ao seu criador original, Charles Adams. Esta transição das tirinhas para a televisão ajudou a consolidar o status icônico da família e a expandir seu legado cultural. Número 9. Lurch, o marcante mordomo da família Adams, tem uma frase icônica que, na verdade, foi uma improvisação espontânea. Originalmente, Lurch estava destinado a ser mudo durante toda a série. No entanto, durante a filmagem do episódio piloto, o ator Ted Cassidy improvisou a famosa linha Você Rangia, que se tornou imediatamente memorável. A entrega profunda e ressonante de Cassidy impressionou tanto os produtores que decidiram incorporar a frase como um elemento recorrente do personagem ao longo de toda a série. Esta improvisação não só adicionou uma camada adicional ao charme sombrio e peculiar de Lurch, mas também ajudou a definir ainda mais a personalidade do mordomo imponente. Número 8. Ted Cassidy, um dos atores mais memoráveis da série, interpretou não apenas o imponente mordomo Lurch, mas também o enigmático personagem da mão desmembrada conhecida como A Coisa. O desafio técnico de dar vida. A Coisa era significativo, especialmente considerando a altura imponente de Cassidy, com 1,88m. Para criar o efeito visual desejado, Cassidy frequentemente se deitava de costas em um carrinho com rodas, fora do campo de visão das câmeras, enquanto inseria seu braço através do fundo de uma caixa especialmente projetada. Dessa forma, apenas sua mão ficava visível na tela, dando a impressão de uma entidade separada e independente. Como um detalhe curioso, A Coisa era acreditada nos créditos finais do show como ela mesma, adicionando um toque de humor ao papel. Quando Lurch e A Coisa precisavam aparecer juntos em uma cena, Jack Volgan, um produtor associado, ocasionalmente assumia o papel de A Coisa. E em algumas ocasiões, um terceiro ator também era utilizado, embora sua identidade permaneça desconhecida. Ted Cassidy, conhecido por sua atenção para os detalhes, às vezes usava a mão esquerda para interpretar A Coisa, testando se algum telespectador atento notaria a diferença. Número 7. O Tio Fester, interpretado por Jack Coogan, não apenas deixou uma marca memorável na televisão, mas também influenciou mudanças significativas na legislação para proteger atores mirins. Jack Coogan, que começou sua carreira como uma estrela infantil ao lado de Charlie Chaplin em O Garoto, enfrentou um desafio pessoal quando descobriu que seus pais haviam dissipado a maior parte de sua fortuna acumulada durante sua infância. Como adulto, Coogan se empenhou em reformar as leis que regiam a proteção financeira de jovens artistas. Seu esforço resultou na criação da Coogan Act, ou Lei dos Atores Mirins da Califórnia, em 1939. Esta legislação crucial foi projetada para proteger jovens performers, garantindo que uma parte de seus ganhos seja preservada em um fundo fiduciário, até que eles atinjam a maioridade, impedindo assim a exploração e o abuso financeiro dos jovens talentos. A contribuição de Coogan para essa causa não só ajudou a proteger futuros atores mirins, mas também destacou a importância de garantir a integridade financeira dos jovens artistas na indústria do entretenimento. Antes de continuar com o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Sabia que é possível sair das dívidas com até 95% de desconto mesmo sem ter o dinheiro agora mesmo? Se você mora no Brasil, já sabe que a situação da economia está difícil. Muita gente está endividada e mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC e Serasa. Se você está nessa situação, o que eu tenho para dizer pode mudar o seu futuro. Qualquer pessoa pode viver com dinheiro no bolso, mesmo que hoje você tenha dívidas e esteja sem grana. Hoje, estamos trazendo uma oportunidade que já ajudou milhares de brasileiros comuns, sem dinheiro, a sair das dívidas e limpar o nome com descontos de até 95%. E o melhor, você pode começar agora assistindo gratuitamente a aula de introdução dessa mentoria financeira que vai te ensinar quatro coisas fundamentais. Como negociar suas dívidas de forma estratégica e conseguir até 95% de desconto. 1. A oportunidade de receber devolução dos valores pagos ao banco. 2. Como usar a lei do nome limpo para limpar o seu nome sem precisar pagar a dívida ou contratar advogado. 3. Porque o primeiro passo para sair do caos financeiro não deve ser pagar as dívidas. Se você está nessa situação e quer mudar, essa é a sua chance. Acesse o link na descrição ou digite dinheiro-no-bolso-sempre.com e veja como essa mentoria pode transformar sua vida financeira. Não perde tempo, vai lá e dá o primeiro passo agora mesmo. Número 6. A icônica mansão da família Adams, que encantou e assustou os espectadores, era na verdade uma propriedade real localizada em Los Angeles. As filmagens externas da casa foram realizadas na 21 Chester Place, uma mansão vitoriana que se adequava perfeitamente à atmosfera gótica e sombria da série. Para adaptar a casa ao estilo peculiar dos Adams, os produtores realizaram várias modificações e utilizaram técnicas cinematográficas para criar a aparência assombrada que se tornou emblemática do show. Estas técnicas foram implementadas muito antes do advento das imagens geradas por computador, demonstrando a criatividade e o engenho da equipe de produção. Infelizmente, a casa real foi demolida no final dos anos 1960, pouco após o término da série, o que significa que hoje em dia não é possível visitá-la. No entanto, a memória e o legado da mansão continuam vivos através da popularidade duradoura da família Adams, que ainda cativa o público com seu charme macabro. Número 5. Embora a estética da família Adams seja conhecida por seu tom sombrio e macabro, um detalhe intrigante revela uma abordagem inesperada na decoração da casa. As paredes da mansão dos Adams, em vez de serem pintadas em tons escuros e góticos, eram na verdade de um vibrante rosa-choque. Esse detalhe pode parecer surpreendente, mas foi uma escolha deliberada para criar um contraste visual eficaz na tela, já que o show era filmado em preto e branco. Além disso, muitos dos itens peculiares e assustadores espalhados pela mansão também apresentavam cores vivas, como vermelho, amarelo e verde, criando um efeito visual mais dramático e definido no formato preto e branco. Esse uso inteligente das cores ajudou a destacar a excentricidade e o charme macabro da decoração da casa, mesmo dentro das limitações da filmagem monocromática. Número 4. A família Adams foi pioneira em um aspecto tecnológico muito surpreendente para a sua época. Na série original, a família excêntrica apresentou um notável avanço tecnológico com a introdução de um computador Univac chamado Wizo. Este dispositivo futurista fez sua estreia no nonagésimo episódio, intitulado A Família Adams Extravagante, onde desempenhou um papel curioso ao calcular o custo de uma viagem da família à lua. Wizo não foi um mero adereço. Ele também teve uma participação importante no final da série, no episódio Gomes, o escolhido do povo, quando Gomes decide se candidatar a prefeito. Nesse episódio, o tio Fester transporta o Wizo para a sala de estar dos Adams, transformando-o em uma ferramenta essencial para a campanha política de Gomes. Com a assistência do computador, Gomes chega perto de vencer a eleição, destacando a maneira inovadora como a série incorporou tecnologia futurista em sua narrativa. Número 3. John Astin, o ator por trás do carismático Gomes Adams, tinha uma abordagem inusitada e engenhosa para lidar com seu inseparável charuto. Gomes, sempre elegante e extravagante, frequentemente aparecia com um charuto aceso, que se tornou um dos seus traços distintivos. Para evitar que seu figurino fosse danificado pelo calor ou, pior ainda, pegasse fogo, John Astin adotou uma prática peculiar. Ele apagava os charutos acesos, colocando-os diretamente nos bolsos de seu terno. Para proteger o vestuário, o departamento de figurino tomou a precaução adicional de forrar os bolsos com amianto, um material resistente ao calor. Na época, essa solução era considerada engenhosa, mas hoje em dia, o uso de amianto é reconhecido como uma prática perigosa, devido por conta dos riscos de saúde associados à exposição ao material. Essa peculiaridade dos bastidores destaca as medidas extremas e inovadoras tomadas para manter o espetáculo em movimento. Número 2. Carolyn Jones enfrentou uma transformação extenuante para se tornar a icônica Mortícia Adams. O papel exigia uma metamorfose completa, e Carolyn Jones estava disposta a dedicar o tempo necessário para alcançar o visual fantasmagórico e elegante de Mortícia. Diariamente, ela passava até duas horas na cadeira de maquiagem, onde uma equipe dedicada aplicava uma camada pesada de maquiagem para criar a pele pálida e os traços marcantes que definiam o personagem. A maquiagem não era o único elemento crucial. Para completar o visual, Jones usava uma peruca feita com cabelo humano real, garantindo que os longos e negros cabelos de Mortícia mantivessem uma aparência impecável e autêntica. Apesar do tempo e esforço exigidos pela preparação, Carolyn Jones trouxe uma elegância natural e uma presença enigmática para o papel, tornando Mortícia um dos personagens mais memoráveis da televisão. Número 1. Mortícia e Gomez Adams foram pioneiros na televisão ao apresentarem um relacionamento adulto de forma inovadora. Em uma época em que os casais na TV eram geralmente mostrados de maneira contida e platônica, a química intensa entre Gomez e Mortícia se destacou como um verdadeiro marco. Seu relacionamento não só desafiou as normas da época, mas também insinuou uma intimidade que era rara para os padrões da televisão. Apesar da paixão evidente, Gomez tinha uma maneira peculiar de demonstrar seu afeto. Ele beijava Mortícia ao longo do braço, especialmente quando ela falava francês ou o chamava de baby, evitando beijar-lhe os lábios. Essa escolha deliberada contribuiu para o mistério e o fascínio do seu vínculo, criando uma dinâmica que foi tanto ousada quanto envolvente. Chegamos ao final do nosso vídeo. E você, já assistiu a série original de A Família Adams? Qual é o seu personagem favorito? Compartilhe suas opiniões e pensamentos nos comentários abaixo. Adoramos saber o que vocês acham. Se gostou do vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo mais vídeos interessantes sobre seus temas favoritos. Agradecemos por assistir e esperamos vê-lo novamente em breve. Até a próxima!